Começa agora mais um canal Wilson Califórnia Agora cortando o bolo de aniversário de um ano de canal Culta, compartilhe, deixe o comentário e ative o sininho Bora lá? Salve californianos, eu sou Wilson Ribeiro E você está no canal do Wilson Califórnia para todos vocês aí Então meus amigos, após essa vinheta Vocês vão ver o bolo de aniversário de um ano de canal do Wilson Califórnia Aqui para vocês, tá bom? Então eu vou soltar a vinheta e volto já, tá bom galera? Bem amigos e amigas do canal Do Wilson Califórnia Bem galera, eu vou começar primeiramente Antes de eu acender a velinha com o bolo Eu comecei galera, com outro canal antigo Que é chamado de Wilson Ribeiro Tube Comecei com o primeiro inscrito Daí foi crescendo E bati o primeiro K E foi uma luta bem difícil para mim Na minha vida Eu estou até resumindo, tá bom galera? Para não a estreia ficar muito curta Muito longa demais, tá? Então galera, eu perdi minha senha Perdi minha senha Foi uma luta muito complicada Fiquei muito nervoso Muito irritado Eu contei para as minhas amigas A Mil, a Sida Que eu fiquei revoltado Porque eu perdi o meu canal Porque eu tinha 1,59 mil inscritos Daí galera, contei também Para o Wilson Sampaio Que ele ficou chateado pra caramba Porque eu perdi o meu canal E galera Pedi até Galera Olha Pasme, tá? Que eu pedi ajuda Aqui para os moradores Aqui do barco Aqui do Chacaz, Califórnia E teve tentativas Não consegui Foi tentar Recuperar a senha Mas eu não lembrava Na minha mente Que eu não lembrava Mas daí galera Cheguei em casa Joguei a bicicleta no chão Com muita raiva Que eu fiquei Que eu sou um cara bem agitado Eu não gosto de De ficar me tirando do sério Eu sou um cara bem bravo mesmo Sério Tá? Laguei a bicicleta no chão E fui pedir ajuda Para a vizinha aqui, ó Que eles estão morando Não sei por quanto tempo Galera É... Vão ficar E o filho dela, né? É... Da vizinha aqui Pediu ajuda Para É... Me levar até o centro Procurar Uma lan house No centro No centro da cidade É... Que fica do lado Da esquina da... Do Banco Santander Indo lá pra baixo Até a igreja Lá embaixo Lá no finalzinho Lá... Então galera Vou colocar o e-mail E a minha senha Daí galera É... Vamos Vamos pra casa De carro Até aqui Até aqui mesmo E daí galera Eu comecei o meu canal É... No dia 22 de dezembro De 2021 O horário Foi Exatamente Às Onze horas E vinte e um minutos Onze horas e vinte e um Daí eu comecei Com o meu canal Eu não... Eu comecei o canal Assim com... Com um vídeo só E daí galera E quem foi que me abraçou? Meu amigo Guilherme Game Oficial Ele... Ele que me deu a mãozinha Começou com esse canal Que é o... Que eu tô agora E daí gente De lá pra cá Comecei a interagir Nas outras lives Chamar mais pessoas na live Pra aumentar os inscritos De lá pra cá Mais lá pra frente Foi quedas de... De inscritos Mas aí fui Abraçando novamente Abraçando novamente Até... Chegar... A... Quase que eu... Pra chegar Que eu estou agora Né... O Iso Sampaio Eu escrevi No Iso Sampaio Nascida Me inscrevi Em várias pessoas Aí também Graças a Deus Galera Quando eu cheguei Galera Ao... Ao... Perto aí De 15 pessoas Aí Para bater o primeiro capo Foi uma alegria Foi uma festa No meu coração Galera Eu fiquei tão emocionado Galera Galera Eu vibrei Galera Que foi na laje Do meu amigo PR7Fox Que agora ele está Com outro canal Dele aí Né... E daí O Fox É... Comemorando Pessoal me parabenizando Rafael Oliveira Também Toda a galera Me parabenizando Parabéns O Wilson Parabéns O Wilson Parabéns O Wilson Mas galera Olha Foi o dia Mais marcante Na minha vida E daí Gente No dia seguinte Caiu duas vezes No Fox Eu fui na minha amiga Mel Donça Caiu duas vezes O meu carro Na minha amiga Rita Lee Souza Também foi a mesma coisa E caiu cá Do meu canal E daí Gente Foi a última E muito mais importante Da minha amiga Anjotaro Anjotaro Que me ajudou Também E segurou cá Até os dias De hoje Então galera Essa foi A rapidinha Da minha história Onde tudo começou Aqui no meu canal Do Wilson Califórnia Mas primeiramente Galera Tem que agradecer Primeiramente A Deus Agradeço a Deus Primeiramente Por vocês aí Abraçar aí O meu canal Ativar o seu like Ativar o sininho Deixar nos comentários Abaixo Que é muito importante Para crescer No Youtube Na plataforma Mas galera Mas galera Eu fiquei Marcado na história Na plataforma Do Youtube Creia ou não Mas eu fiquei Muito feliz Graças a Deus Agradeço A todos Vocês aí Tá bom Agora aí Meu amigo Toninho A emoção Solta no ar É Telma Furacão É Outras amigas Aí que eu fui Abraçar aí Depois De um car E eu agradeço Vocês galera Muito obrigado Pela Pelo carinho Atitude Obrigado Pela Pela Alegria Por vocês Terem me animado Aí Para eu não Desistir Até o meu amigo Anderson Game Aí Muito obrigado Anderson Game 2018 A minha amiga Terezinha Também Que agora Tá com Um canal Novo É Não tá aqui Presente Aqui Ouvindo a minha estreia Mas muito obrigado A todos vocês aí Tá E Vai o meu abraço Californiano Para Todos vocês Que estão me acompanhando Aqui Durante Um ano De canal Aqui No Youtube Aqui no meu canal Do Wilson Califórnia Então Então meus amigos Eu O cenário Agora Em Comemoração De Um ano De canal É esse Daqui Que vocês Estão vendo Aqui Pela Televisão Que tá Com essa carinha De mim Mesmo Com a foto Que Que A Minha logo Maca O meu logo Do Do meu canal E agora Galera Completando Um ano De Fala Sério Wilson Tá Bom Muito obrigado Tá Bom E primeiramente Galera Antes de acender A velinha E cantar Os parabéns Aí Muito obrigado Vlog Da Telminha Furacão Pesca Aventuras USR As aventuras De Jorge Família Guilherme Game Guilherme Oficial O Minna Ramos É o Mundo De Bela E Mas Quero Agradecer Meus Amigos Do outro Lado Mundo Lá Os Árabes Também Meus Amigos Também Que me Amam É Os Meus Trabalhos Também Meu Amigo Toninho A emoção Solta No ar Muito Obrigado Toninho Obrigado Que tá lá Junto Lá Marise Má Choequinho Lá O Harden Todo mundo Também Galera Muito Obrigado Tá Bom E eu tô Muito Feliz Também Agradecendo A minha Amiga Betânia Do Canal Meu Pequeno Paraíso Também Inspirações Também No dia-a-dia Minha Amiga Teus Carvalho Muito Obrigado Galera Eu já Falei Demais Galera Até Esqueci Até Da Nessa Obrigado Nessa Obrigado Nessa Plata Plata Universo Pedro Game Oficial Muito Obrigado Galera Porque Eu falo Aqui Juntos Somos Mais Fortes Tá Bom E Galera Agora É Falei Demais Agora Meus Amigos Eu vou Acender A Velinha Do Bolo De Um Ano De Canal E Vocês Ai Cantem Parabéns Ai Pra Mim Galera Porque Eu sou Um Cara Bem Tímido É E Não Posso Galera De Vocês Ai Assoprar As Velinhas Ai Vou Dar Um Pedacinho De Bolo Para Todos Vocês Ai Em Homenagem Ao Aniversário De Um Ano De Canal Do Rio Sul Califórnia Tá Bom E Obrigado Ai As Aventuras De Maria Letícia Muito Obrigado Ai Todos Que Estão Aqui Outros Que Não Vieram Tá Bom Muito Obrigado E Agora Aguarde Ai Que Agora Eu Vou Acender A Caixa De Fósforo Aqui E Vou Comemorar Parabéns Ao Meu Canal Do Wilson Califórnia E Vocês Estão Convidados A Essa Festinha De Estreia Tá Bom Galera Fiquem Ai Tá Bom E Obrigado Meu Amigo Luciano Porto Oficial Valeu Em Claudiana Lido Rock Todos Vocês Ai Bem Amigos Do Canal Do Wilson Califórnia Chegou O Momento De As De A Velhinha Para Comemorar Um Ano De Canal Tá É Agora Espero Que Que Vocês Ai Quem Chegou Agora Deixa Ai A Os Comentários Curte Compartilhe E Ative O Sininho Nas Notificações Ai Para Não Perder Nada Tá Bom Vai Soir Um Vídeo Fresquinho Todos Os Dias Aqui No Meu Canal Tá Bom E Agora Sem Sem Enrolação Eu Vou Acender A Velhinha Para Meu Canal Agora Hein Meu Deus Pera Ai Vai Que Acende Acende Parabéns Para Você Muitas Felicidades Muitos Anos De Vida Parabéns Para Você Muitas Felicidades Muitos Anos De Vida Isso Califórnia Nada Tudo Então Como é Que É É É Pique É Pique É Pique É Pique É Pique É Ora É Ora É Ora 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 A Tim Bufo Isso Califórnia Isso Califórnia Isso Califórnia Aê Obrigado Obrigado Meus Amigos Obrigado Obrigado Pela Companhia De Todos Vocês Obrigado Meus Grandes Amigos Do Canal Do Wilson Califórnia Obrigado Obrigado Tá Bom Vocês Que Me ajudaram Até Aqui Que Deus Abençoe Vocês Tá Que Não Forte Bom De Cada Dia Que Que Os Seus Canais Sejam Monetizados A Partir De 2022 Tá Bom Galera Muito Obrigado Tá Bom Obrigado De Coração Que Deus Vai Abençoar Todos Os Canais De Vocês Tá Bom Então Meus Amigos Eu Antes De Encerrar Essa Estreia Eu Vou Partir O Bolo Tá Bom É Não É Só Para Uma Pessoa Mas Para Todos Vocês Aí Tá Bom Aguenta Aí E Volto Já Já Aí Para Eu Repartir O Bolo Tá Bom Fique Aí Tá Bom Pera Um Pouquinho Aí E Volto Já Já Pera Pouco Aí Cheguei Galera Agora Voltei E Agora Eu Vou Repartir O Bolo Tá Bom Espero Que Vocês Aí É Apreci Essa Esse Bolo Especial Que Eu Comprei Com Todo Carinho Tá Bom Agora Eu Vou Repartir Olha Aqui Galera Um Bolo De Tapioca Galera Olha Que Top Delícia Agora Galera Vou Pegar Aqui Esse Pedaço De Bolo Vou Colocar Em Cima Do Prato Então Meus Amigos Eu Dedico A Esse Pedaço De Bolo Para Vocês Que Se Inscreveram Ativar O Sininho E Deixar Aqui Nos Comentários Tá Muito Obrigado A Todos Vocês Que Deus Abençoe Vocês Aí O Canal Que Vocês Sejam Um Canal Frutífero E Próspero Para Todos Vocês Criadores De Conteúdo Muito Obrigado Galera Muito Obrigado E Deixa Eu Pegar Aqui O Pró De Cor Galera Para Colocar Em cima Do Prato Para Encerrar A Minha Estreia E Muito Obrigado Aí Tá Espero Que Vocês Espero Que Vocês Tenham Gostado Até O Próximo Vídeo De Estreia Aqui No Canal Do Isso Califórnia Dedico Para Milton Ninho Todos Vocês Inscritos E Os Primeiros Inscritos No Meu Canal Também Muito Obrigado Tá Esse Pedaço De Bolo Vai Para Todos Vocês Dos Meus Mil Trezentos E Oitenta Inscritos Tá Bom Até Mais E Fala Sério Wilson E Fui Galera Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri